Olha só gente, um casal foi preso com arma de fogo na zona norte de Terezina, na região da Grande Santa Maria. Assista a matéria comigo e preste atenção para os detalhes. Matéria no ar, Rafael. Policiais militares do TOR, o Tático Rodoviário, trouxeram para a central de flagrantes uma mulher e um homem. Esse casal estava nessa motocicleta aqui, pastor. Até aí tudo bem. Os homens estavam na região da Grande Santa Maria da Codipe, zona norte de Terezina, mas o homem estava levando na cintura uma arma 380, uma pistola. A arma é registrada, mas ele não tem o porte de armas. A arma, ele estava portando a arma e ele não tem o porte. Ele tem o registro da arma, mas ele não tem direito a andar com a arma na cintura. Ele está argumentando a situação? Eu argumento, mas a gente tem que trazer aqui para a central porque ele não pode andar armado dessa forma. Além da pistola 380, ele também estava levando um rifle calibre .22. Ele alegou aos policiais que estava vindo de um clube de tiro lá mesmo daquela região. Só que tem um problema. Sem o porte de armas, levando na cintura, não pode. É um crime. Ele foi trazido para cá juntamente com a sua esposa. O que disse que para a tira do clube de tiro, isso aí é a alegação dele. Ele estava vindo para onde? Estava vindo do clube de tiro para a Terezina. A mulher dele também para a tira? Não, não. A pessoa estava acompanhando ele. Ele estava com o rifle na bandoleira e a arma na cintura. E mais, dois carregadores e as caixas com várias munições, muitas munições. Está à disposição da Justiça aqui na Delegacia de Flagrantes.